Opa! E aí galera, beleza? Aqui é o Lagarto falando e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Zelda Twilight Princess. Dessa vez nós vamos continuar exatamente de onde nós tínhamos parado aqui em Arbiter Ground e eu já vou começar afundando na areia. Não, não, não vou começar afundando na areia, consegui me salvar aos poucos. Deixa eu tomar cuidado aqui com esses bichos. E hoje é o seguinte, nós vamos a caça aos fantasmas aqui. É, eu vou ignorar esses bichos por enquanto, não preciso deles pra ser feliz. Bom, deixa eu sair daqui então, que agora a gente tem que passar até o outro lado. Vou dar uma dica pra vocês pra passar aqui pela areia, que é vir rolando. Dá uma olhada aqui ó, vocês dão aqui ó, uma roladinha aqui no chão. Já fizeram trocadilhos com o fato de eu dar uma rolada, mas enfim, deixa eu matar esses bichos. Sai daqui. Sai daqui. Deixa eu sair daqui. E fica mais fácil e a gente tem menos chance de afundar na areia. Vamos matar agora esses esqueletinhos. Vão vir um monte desses bichinhos, não é verdade? Deixa eu até ficar esperto. Ah não, não veio não. Vamos puxar esse negócio aqui. A gente tem que ficar um pouco mais longe. Eu não queria chegar muito perto justamente pra essas postinhas não vir encher o saco. Mas não vai ter jeito. Opa, volta, 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 Link. Vamos ficar um pouquinho longe aqui. Aí. Nessa dungeon nós vamos usar vários itens que nós temos. E além disso, nós vamos precisar também usar o Link Lobo. Ou seja, é uma dungeon que varia muito as coisas que nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Aqui tem um pouco de óleo de lanterna, caso vocês precisem. O meu tá cheio, então eu não preciso. Vamos correr aqui. Deixa eu só. Uh, tá difícil acertar a milha do baú. Beleza, pegamos mais uma chavezinha. A primeira da dungeon, na verdade. Minhas garrafas estão com duas fairies. Eu não tô afim de gastar essas fairies. Saiam rápido daqui, porque vão aparecer essas baratas e... Enfim, elas enchem o saco. Que bom a gente sair logo. Beleza, chega nessa regiãozinha que tá escura. Vou acender aqui a lanterninha. Vai haver um monte desses esqueletinhos aqui. Mas o objetivo é só acender aqui. Oh, desviar. Cuidado com a areia movediça. Aí, acendi aqui. Vamos matar esses bichos agora. Vai, cacete, areia. Sai, seus morféticos. Esses bichos são muito chatos, cara. Porque eles nunca atacam sozinhos. Eles sempre atacam em grupo. Eles enchem a porra do saco. Vai, Link. Sai daí. Beleza. É, vamos abrir aqui. Ok. Então, aqui é a sala que nós vamos encontrar os fantasmas. E aí, vamos lá. Bom, beleza. Quem já jogou Majora's Mask, não, Ocarina of Time, sabe que já viu isso antes. Você sabe que isso aqui não é nenhuma novidade. Aqui a novidade é que nós temos que nos transformar em lobo para lutar contra os fantasmas. Então vamos fazer o seguinte, tem que deixar o bicho nos ver, agora vamos manter a mira nele aqui. Quando ele fica roxo, a gente pula e ataca. Mantém a mira, ficou roxo, pula, ataca e recolhe a alma desgraçada. Beleza, pegamos mais uma alma de fantasma, inclusive essas almas contam para a coleção de almas que a gente tem que ter até o final do jogo. E assim a gente vai recuperando as chamas para acender ali as tochas, as piras, seja lá qual for o nome desses bagulhos, para a gente poder abrir o portão ali. Bom, beleza, vamos fazer mais algumas coisas nessa sala aqui, vamos nos transformar em humano de novo. É, ok. Primeira coisa aqui, vamos pegar o mapa. Vai, Link. É. Só matar esses bichos aqui chatos antes. Beleza, dungeon map em mãos. Agora a gente vai sair daqui. A Midian vai ficar pedindo para a gente falar com ela, mas é justamente por causa disso. Depois eu atendo ela, nem preciso atender ela na verdade. Vamos só antes ir até ali. E aqui a gente vai pegar mais um coração 1. Bom, beleza. Sai daqui. Ela vai ficar enchendo o saco, mas o que ela quer que a gente faça... A gente vai ter que apertar, né, Z de qualquer jeito. Ela vai falar que deve existir alguma forma da gente localizar os fantasmas e realmente tem. Vamos ativar os sentidos aqui e cheirar o fantasma. Colocar o Yes aqui e a gente vai prender. O cheiro dos fantasmas. Que vão aparecer nessas linhas roxas. Tá vendo? Isso aqui é cheiro de fantasma. Bom, aqui é o seguinte. Nós vamos vir para cá primeiro, ó. Vamos aqui cavar. E vai ter essa corrente. Vamos puxar essa corrente aqui. Beleza. Revelou a escadaria para a gente. Vamos transformar em humano de novo. Quebrar esses potes. Pegando aqui todo o dinheiro que tiver disponível. Afinal, agora eu tenho uma carteira maior, né. Eu posso carregar 600 rupees, né. Eu preciso pegar a carteira de 1000 rupees. Mas para isso eu preciso pegar todos os insetos dourados. E eu prefiro deixar isso para algum outro vídeo mais para frente. Que eu posso ensinar vocês a pegar todos os insetos. Apesar de eu já ter pego alguns, né. Pelo caminho. Eu tenho alguns aqui. Mas eu queria mostrar a localização de todos. Bom, vamos lá. Vamos descer a escada que abriu aqui. Beleza. Galera, é o seguinte. Eu estou criando um cronograma novo para o canal. Onde eu vou tentar postar dois vídeos a cada dois dias. E isso quer dizer que nós vamos ter dois episódios de Zelda por semana. Está saindo um hoje, na quarta-feira. E provavelmente vai sair um outro na sexta ou no sábado. Eu vou decidir ainda o dia certinho que vai sair. Mas o importante é que vai ter Zelda direto aqui no canal agora. Bom, vamos empurrar isso aqui. Beleza. Ó, tá esse cara aqui rapidinho. Toma cuidado que esse cara ele dá um grito. Que ele paralisa a gente. Então tem que tentar finalizar ele rápido. Só para não dar chance dele finalizar a gente. Mais um Rupee vermelho dessa vez. Vale 20. Aí é bom, hein. As flechinhas aqui. Abrir essa... Baulzinho. A gente pega mais uma chavezinha. E agora a gente vai fazer o seguinte. Pegar o Clawshot aqui. E a gente vai subir ali. Pera aí. Ali. Tem uns ratos aqui. Vamos só rebentar eles na porrada aqui. Apesar de não ser necessário, mas eu quero... Ah, filha das mães. Eu quero quebrar essas caveiras aqui. A gente nunca sabe quando vai encontrar algum dinheirinho, alguma coisa, né? Bom, beleza. Vamos seguir para essa porta aqui. Aqui nós vamos ter mais um fantasma. Já vamos transformar em lobo aqui. Agora vocês estão vendo que tem várias lâmpadas, né? Várias lamparinhas aí pela parede. Deixa eu só acabar com esses bichos. Vamos ativar os sentidos aqui e procurar o fantasma. Ele está aqui, ó. E para matar é o mesmo esquema. Espera ele ficar roxo. Vem. Vai. Aê. Esperar de novo. Atenção. Vai. Aê. E finaliza pegando a alma do maldito. Beleza. Mais um fantasma morto para a nossa coleçãozinha. Vamos voltar a... A virar humano aqui, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu sair daqui. Que elas vão ter que descer lá de novo. Porque a gente tem que voltar essa sala para o normal para a gente poder prosseguir. Desce aí. Opa! Sai fora, rato. Vou me empurrar aqui de novo. Não. Não é para esse lado, é para o outro. Aí. Bom, beleza. Empurrando aqui, a gente volta para cá. Aí vai acender mais uma... Tocha, né? Mais um... Mais uma chama, né? E beleza. Vamos seguir em frente, galera. Agora nós vamos na porta que tem aqui em cima. Aquela porta do outro lado a gente pode ignorar, no primeiro momento. E é com a chavinha que a gente pegou, nós vamos usar nessa porta aqui. Beleza, galera. Chegando nessa salinha. Vamos quebrar esses vasos. Não tem nada. Que pena. É... Agora o seguinte aqui. Aqui não tem nenhum lugar que eu possa usar o claw shot. Então vamos... Ai, não afunda não, não afunda não, não afunda não. Aí. Maravilha, maravilha. Saindo daqui, a gente precisa vir... É para o outro lado. É ali na frente. Tomar cuidado ali com a areia movedista. Também tomar cuidado com os espinhos que abrem aqui. Lembrando que eu não lembro a localização exata desses espinhos. Então eu posso tomar uma porradinha a qualquer momento. O ideal é que vocês cheguem devagar para evitar. Está vendo? Se vocês chegam meio perto, o espinho já ativa. Aí vocês já sabem onde vai ter ou não. Bom, beleza. Conseguimos passar. Agora vamos pegar essa grade aqui. Vamos arrastar aqui. Maravilha. Só subir aqui agora. Subir aqui. Espera aí, deixa eu vir aqui antes. Aqui não tem nada. Eu nem sei porque eu vim aqui, na verdade. A gente só precisa dessa grade porque a gente tem que puxar essa... Essa corrente aqui. Para levantar aquela... Aquele lustre, sei lá o nome disso. Eu esqueço o nome das coisas quando estou gravando o vídeo. É impressionante. Eu tenho esse problema meio sério de memória. Bom, enfim. Vamos seguindo por aqui. Vai ter esses carinhas chatos aí, mas a gente pode ignorar. Vamos vir aqui direto. E aqui a gente vai pegar a bússola. Beleza. Você tem o compass. Assim a gente consegue saber onde estão todos os baús da dungeon. Facilita bastante para nós. Vamos empurrar aqui. Vai para o outro lado. Boa. Vou pegar aqui o baúzinho. Tem mais um desses caras aqui. Eliminar ele rápido. Olha lá. Senão ele grita. Quando ele grita, fiquem apertando o A freneticamente para poder desviar do ataque dele quando ele gritar. Senão vocês vão tomar dano à toa. Então assim... Ele gritou, paralisou vocês? Segura o L e fica apertando o A que nem louco. Porque quando o Link desparalizar, o Link desparaliza um pouquinho antes do ataque dele. Então quando ele desparalizar, o Link vai rolar no chão ou vai pular e vai conseguir desviar do ataque. Mais uma chavinha. Agora é só abrir esse portãozinho aqui. Essa portinha. Porta da Esperança. Ok. Agora aqui é o seguinte. Se não me engano aqui vai ter... É, essa parte aqui é foda. Vai ter um monte desses bichinhos. Como sempre, né? Eles nunca vêm sozinhos. Eles sempre atacam em grupo. E vão ter dois daquele cara chato lá que grita e paralisa. Ó, um já está ali na frente. Preciso ver se eu consigo paralisar ele com o Claw Shot. Mas antes eu quero reventar esses bichinhos pequenos e chatos. Pelo menos eu lembro que no Carino Off Time o Claw Shot paralisava os inimigos. Será que aqui também faz isso? É, não faz muita coisa. Até dá um stunzinho, mas não é nada demais. Olha lá. Vai! Aê! Esse cara me dá repias ainda, mano. Tá louco. Esse cara é bizarro. Esse Twilight Princess, cara, é um dos Zeldas mais sombrios que tem, velho. Eu acho que depois do Majora's Mask, ele é um dos mais sombrios. Olha lá. Que merda. Eu pulei pra cima do cara e fiz cagada. Olha lá. Paralisou de novo. Vai, 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 vai. Pula pro lado dessa vez. Aê. Puta, ele já gritou? Fia da mãe. Vai. Toma. Morre. Morreu? Aê. Morreu. Ok. Se não me engano, tem medo de subfantasma aqui. Deixa eu ter certeza. Vamos transformar aqui. É. É aqui mesmo. A gente cava. Puxou aqui. A fantasminha vai estar aqui. Vai. Fica roxo. Aê. Toma. De novo, de novo. Toma. Aê. Beleza. Finalizando com a alminha. Mais uma alma de fantasma. Inclusive, essas almas... Eu já falei isso, né? Que elas entram pra coleção total do jogo. E assim, a gente tem mais uma chama resgatada, desbloqueada, sei lá. Mais uma chama acesa lá no nosso hall principal, né? Virar humano de novo. Vamos seguir por aqui. Ok, vai ter um baúzinho aqui do lado. Vai ter uma chave só. Tipo, meio óbvio, né? Tipo, a chave tá aqui pra você usar logo ali na frente. É... Isso é uma coisa que eu meio que senti falta nos outros Zeldas. Ai, o personagem tá pesado, droga. Peraí, peraí. Eu preciso me transformar em lobo. Tem alguma coisa me prejudicando. Ah, eu tô cheio de bichinho, ó. A gente não pode deixar esses bichinhos colarem na gente. Por isso, a gente não pode ir lá embaixo, ó. Esses ratos grudam na gente, ó. E não deixa a gente andar direito. Uma desgraça, velho. Bom, beleza. Então, se vocês ficarem pesados nessa sala por algum motivo, é só transformar em lobo e dar o ataque giratório. Tipo, nos outros Zeldas, a gente pegava as chaves numa sala pra usar, tipo, três salas pra frente. Aqui você pega a chave pra usar na mesma sala. É estranho, mas tudo bem, né? É aquela tendência dos jogos ficarem cada vez mais fáceis. Isso não quer dizer que Zelda Toilet Prince seja um jogo fácil. Mas ele é bem mais fácil do que outros Zeldas que eu já joguei. Bom, ok. Vamos tomar cuidado aqui pra gente não cair. A gente precisa atravessar até o outro lado. Aí. Caso vocês fiquem em dúvida, é aqui onde tá o cheiro do último fantasma, ó. Ele vem dali de fora. Se vocês voltarem na outra sala, vai ter o cheiro. E, ó, ele passa por aqui, por cima, lá. E vai lá pro outro lado. Então. Beleza. Deixa eu só transformar em humano de novo. Aqui é o seguinte, é. Vamos descer aqui. Não é que eu vou pular em cima, Link. Aí. Vou empurrar aqui. Aqui. Aí. Certinho. Vamos abrir esse baú. Mais vintão aí, né? Vinte... Vinte... Rupees, né? De dinheiro. E aqui é o seguinte. Pega a corrente, puxa. Puxar até o limite. Toma cuidado com esses... Ai, esses bostos. Ó, o negócio... O bicho me atacou e fez o lustre cair em cima de mim, mano. Esses bichos são muito chatos, velho. Será que eu mato eles antes? Vem cá, ó. Asqueroso. Acho que esse já era. Vem aqui. Ah, volta aqui. Droga. Tá fora da minha milha. Sobe, Link. Não, sobe, sobe, sobe. Ah, nojento. Agora sim. Vamos ver se agora eles me dão sossego. Vamos, vamos. Puxa. Beleza. Travou, a gente solta e deixa o Bregnite cair. Não, não deixa não. Primeiro a gente pega esse baú. Mais dinheiro, né? Dinheirinho sempre bom. O problema é que a gente não consegue voltar, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos correr rapidão aqui, ó. Aí. A gente não pode deixar o baú pra trás também, né, pessoal? Então, a gente segue a gameplay, mas tem que pegar os baús. Nunca se sabe quando você vai encontrar um coração. Uma Heart Piece. Por exemplo, aquele baú lá do começo, lá, que eu peguei o coração. Ele não é tão escondido. E tinha um coração lá. Então, a gente não pode ignorar nunca os baús. E sempre que vocês tiverem a bússola... Ai, eu vou afundar. Ai, eu vou afundar. Vou afundar. Afundei. Afundei. Vou até me jogar aqui. Cagada que eu fiz, cara. Bom que não morre, né? A gente só perde um coração e volta pro começo da sala. Beleza. Vamos de novo. Agora eu vou fazer certo. Sem desespero. Vamos com calma. Aí, beleza. Vamos puxar aqui. O legal é que a corrente vai renderizando conforme você puxa. Dá uma olhada lá na ponta da corrente. Bom, beleza. Chegou até o limite. Solta e vamos ficar bem aqui no meio. Beleza. Assim, a gente consegue a plataforma pra pular aqui. Essa salinha aqui vão ter mais dois baúzinhos. E vai ter um boss meio chato aqui. Já equipem a sua bomba, né? Vai ter esse... Não é boss, né? É só um cara chato pra matar aqui. Qual que é a única diferença desse cara pros outros inimigos? É que você vai ter que... Ele tem um escudo. E você vai ter que usar a bomba pra matar ele. Como assim usar a bomba? Primeiro a gente ataca ele. A gente pode usar aquela técnica nova que a gente aprendeu. Pra desviar, né? Pra evitar que ele tenha o escudo. E depois, joga uma bomba nele. Senão ele vai voltar à vida. Aí, beleza. Agora sim. Bom, vamos quebrar agora os... Os vasos. Pegar os baús também. Eu acho que no baú só vai ter bomba, eu acho. Mas não tem problema, né? Pelo menos a gente não deixa nenhum baú pra trás. Me incomoda ver no mapa esses baús, cara. Tem que... Eu tenho que pegar todos. Beleza. Mais bombas. Não, aqui deu ainda onde a gente veio. Mais um vaso com coraçãozinho. É bom que eu já encho o meu life. E beleza. Peguei tudo? Não. Mais uns vasos aqui. Pegar uns dinheirinhos. Sempre bom dinheirinho, né? Agora sim, a gente vai pra porta que abriu. É essa aqui. Maravilha. Aqui é o seguinte. Aqui tem uma sequência que é muito simples de se fazer. Mas eu, na primeira vez, eu apanhei muito porque eu optei... Tipo, eu acertei a sequência na minha última tentativa. Tipo, depois de eu ter tentado todas as sequências possíveis, na última eu acertei. E se você erra, vem um monte daqueles esqueletinhos te matar. Então, é simples. Opa! Fiz merda porque eu não tô com a lanterna. Seguinte, aqui ó. Acende esse primeiro, depois acende esse. Pronto. Aí abre a parede. Se você acender qualquer um dos outros ali, depois ele vai... Ele vai encher de bichinho, daqueles esqueletinhos pequenos que enchem o saco. Beleza. Agora sim. Chegamos aqui na sala onde tá o último fantasma. Vamos transformar em lobo. Esse fantasma aqui é um dos mais chatinhos porque ele tem quatro clones. Mas não é difícil também. É só ficar esperto porque o fantasma verdadeiro é o único que fica roxo. Então é só a gente ficar de olho. Ah, e outra. É o único que tem cheiro também, né? Então, vamos tentar focar a mira no que tem cheiro. Que é esse aqui, ó. Não, não é não. Cadê? Ali, ó. Não, errei! Droga! Eu acho que é esse aqui. Tenta manter a mira nele. Vem cá. Eu sei que é você. Vai, maldito. Aqui, ó. Sabia que era ele. Vamos tentar ficar esperto aqui. Vai, vai, vai. Não, Link. No outro! No outro! Pega! Ae. O foda é que ele cria outros clones depois que a gente ataca. Maldito. Ali. Ae, beleza. Derrubei. Como falei, ele é o mais chatinho, mas não é difícil. Só se você ficar esperto em qual vai ficar roxo. Beleza, galera. Última chama desbloqueada. Deixa eu virar o mano de novo. Vamos seguir por aqui. Pegar o nosso Claw Shot. Vou pegar um atalhozinho até ali. E maravilha. Assim a gente tem a última chama desbloqueada. Abrindo, né? O portão ali principal de Arbiter Grounds. Pra gente poder seguir aqui na nossa dungeon. Mas beleza, galera. Nós vamos seguir na dungeon num próximo vídeo. Provavelmente na sexta-feira. Então, fiquem ligados aí no canal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça de deixar sua avaliação com um like. Um comentário. Também se inscreva no canal pra continuar acompanhando. E principalmente me acompanhar nas redes sociais. Twitter, Facebook. Tá tudo aí na descrição. Que assim você consegue ficar atualizado em todos. Tudo que acontece aqui no canal você fica atualizado. Além disso, você consegue trocar uma ideia comigo. Que é a maneira mais fácil de você conversar comigo. Beleza? Então é isso aí. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Canecas personalizadas de filmes, séries e games é na lemoc.com.br. Acesse e utilize o cupom de desconto exclusivo aqui do canal. E ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido. Confira lemoc.com.br. E ganhe 5% de desconto no valor total do seu pedido.